Muito bom dia família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Começando aos 40 Eu sou o Bernardo Paiva, mas se você esquecer ou preferir já sabe né Pode chamar de cabelo, cabeleira ou qualquer derivado de cabelo também que vai tendo na rua de boa Família, vamos lá, hoje eu vou falar sobre o Instagram e a realidade né Você tá esperando ver um vídeo engraçadinho, aqueles rios Que mostra a galera mentindo no Instagram, cara Não vai ser um vídeo engraçado não, cara Vou falar a verdade, não sei se vai dar ibope Ninguém quer ouvir a verdade as vezes sobre o Instagram Bom galera, vamos lá Pra começar, vamos deixar bem claro aqui o seguinte O Instagram é uma grande mentira Mas grande mentira mesmo, cara Porque uma foto já é uma fração da realidade O Instagram então, cara, é uma fração da realidade toda alterada Porque é aquilo, cara, ninguém quer postar as coisas que não dão bop Então, cara, ninguém quer postar as suas dores Ninguém posta chorando, passando dificuldade Ninguém posta as suas perebas Seus furúnculos, suas frieiras Sabe qual, galera? A gente só quer postar o que vai agradar os outros E é interessante, cara, porque é uma necessidade do ser humano, cara Ser visto, querer passar essa falsa ilusão de que tá tudo certo Difícil mesmo a pessoa ter honestidade De mostrar o seu dia a dia real Tu vê dificilmente alguém postando, né? Comendo um arrozinho com ovo Um macarrão com salsicha Não, cara Uma foto que saiu meio tremida Ou um ângulo que você ficou meio gordo Sacou? As fotos são cheias de filtro, photoshop Não é o que você pode imaginar, galera Então assim, não é bem verdade, né? Fica tranquilo, não se frustre Porque é frustrante, cara Você vê as pessoas ali numa vida Utópica, né, cara? Todo mundo de bem com a vida Ninguém tem depressão Ninguém fica duro Ninguém trabalha E, galera, até as pessoas mais humildes Mais simples que eu já vi aí Pô, sei lá, a luva de pedreiro Olha que cara genial Cara, também não é só a verdade que ele posta Porque não mostra os erros dele Ele treinou muito Ele deve ter chutado mil vezes a bola pra acertar E só é postado o acerto As pessoas não se preocupam em mostrar como fazer, sabe? E mostrar como é difícil Pelo contrário, eu quero mostrar só Faço isso aqui com a mão nas costas Vindo fechado Eu sou o cara E a gente sabe, bandido E a gente sabe que não é bem por aí, né? Todo mundo erra As coisas não são fáceis Tudo que é importante mesmo Exige um esforço Demora, exige um tempo Enfim, galera É só pra dizer isso nesse vídeo, cara, sabe? Não se incomoda Não se preocupa, velho Não se frustre Não é verdade aquilo lá Eles induzem a gente a postar só as coisas Mais maravilhosas do mundo Sabe? E não mostra da missa a metade Às vezes tu vê uma menina lá Bonitona dentro do iate Cheio de foto maneira Mas tu não sabe o que ela tem que passar pra estar ali, irmão Às vezes é mais traumatizante do que Gratificante, né, cara? Mas pra um fotão você tem que passar por muita coisa Até pelo seu caráter, né? Pelas coisas que você tá afim de fazer Pelas suas vontades Pra agradar os outros Ah, galera Mas é isso Só queria deixar claro aqui Que também posto minhas melhores fotos Com certeza Não tenho aquele abdômen tanquinho ainda não Travado Que às vezes eu tiro a foto Um filtrozinho E é isso, galera Se eu mostrasse minha barriga Eu já ganho pouquíssimos likes Mostrando as melhores Imagina se eu mostrasse as piores Então é natural Mas assim Não se limite a isso, sabe? Viva no Instagram Evita ficar Que essa prada é viciante mesmo Se você ficar rolando aqueles hills lá É infinito E eles vão colocar exatamente as coisas que você procura Que você se interessa Existe um algoritmo Inteligência artificial por trás Mas aí muito braba Então, galera O meu conselho é esse Quer usar o Instagram? Não se vicie Tente postar o máximo verdade possível Porque é complicado Mesmo que tu vai Tu conhece a pessoa ali Depois vai ver na vida real Não dá aquilo É uma puta decepção Então, meu irmão Não acredito no que você vê Na mídia Na televisão No Instagram É isso Família Mais um vídeo sem começo No meio e fim Espero que vocês gostam E tamo junto Até o próximo vídeo Ah tá, vai aparecer uma bolinha no meio Você pode apertar ela E se inscrever Vai virar um cabelete Podendo ser promovido a cabelodete Vai aparecer um vídeo aleatório temporal de um lado E uma playlist reflexiva a cabelodiana do outro Família, tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau